Mamados, eu tenho recebido vídeos de pessoas dando xilique na hora de se vacinar. Essa geração não aguentaria nem mertiolate. Eu vou falar uma coisa pra você, mamado irmão, se o teu filho tem em torno de 20 anos e é sujeito homem, ajoelhe e agradece ao pai, porque essa é a geração que chora na hora de tomar uma injeção. Aguenta uma rola na bunda, mas não aguenta uma injeção, olha o mistério aí papai. Filma a hora do hashtag Viva o SUS, mas corta na edição a hora do xilique, a hora em que desmaiou. Isso é jovenzinho de apartamento, nunca tomou uma picada de marimbondo no beiço, nunca andou descalço e cortou o pé no caco de vidro, nunca tomou choque 220 na ideia pra ficar esperto, a labra canta. Esses são os nossos revolucionários, os heróis da resistência. Esses são os valentes das redes sociais, o pessoal da lacração. É o pessoal que não aguenta nem chupar uma bala Ross preta. Ai é que arte muito. E a nossa geração fazia pimenta malagueta de chiclete. Essa geração não, é a geração que coloca açúcar no todinho, que tem nozinho de colocar a boca numa xerebenébia. Aí se estoura uma guerra, como que coloca essa gente pra defender o país? Se tomar tiro de airsoft vai correndo pro hospital particular. Sim, hospital particular, porque o guerreirinho do Viva o SUS nunca ficou sem plano médico. E não é só medo de injeção não irmão, essa gente também tem medo de outras coisas, como por exemplo trabalhar. Se jogar uma carteira de trabalho na frente deles abre todo mundo, todo mundo corre. De Bandaracazuca, a Tetê Kamaé, Tetê Kazuca, só sabe ficar no videogame, no computador, ou então no celular, nunca larga o celular pra nada, parece que o celular já faz parte do corpo. Vive de relacionamentos virtuais, tá faltando vivência pra essa geração, tomar uns afogamentos na praia, umas bolada na cara, umas mordidas de cachorro. Tem que tomar picada de inseto pra ganhar imunidade. Mosquito borrachudo, mutuca, mangangá, dengue. Tá faltando mais uma encravada pra ganhar resistência. Quem já teve uma encravada sabe que é pior do que dor do parto? Na hora que a manicure tá ali desencravando, parece que tem 1.518 vacina entrando na ponta do teu dedão. E aquela dor sobe pela tua perna, passando pelo teu demanto e vai até dentro da tua alma. Se você não tem medo de injeção, então mostra que você é homem ou mulher de Deus e deixe o seu like aqui nesse vídeo. E se você quiser me ajudar ainda mais, já sabem, se torne membro do meu canal e seja vacinado contra falsos profetas. Amém? Pai, eu não tenho medo de injeção não, sabe? Sabe o que é que eu tenho medo? Eu tenho medo de dois caras numa moto. Na tua época eu não tinha moto não, né pai? As pessoas assaltavam de que pai? De jegue? Imagina vindo dois caras montado num jegue? Fica, fica das galáxias! A morte fica, fica das galáxias! A morte fica, fica das galáxias! Fica, fica das galáxias! Obrigado.